como aliviar as cólicas menstruais. A dor é causada pela produção de prostaglandina, um hormônio responsável pela contração do útero nessa fase. Em algumas mulheres, porém, esse processo de contração é mais intenso, e o fluxo menstrual é maior. As cólicas menstruais geralmente aparecem de um a dois dias antes do início do ciclo, e persistem com alguma intensidade no primeiro e no segundo dia do sangramento. A alimentação Após-te no melão e no nabo comprido, recomenda a terapeuta holística Josi Matos, do Espaço Naterapias, de São Paulo. A fruta é diurética e ajuda a eliminar o excesso de líquidos, além de contribuir com a regulação dos hormônios, sendo indicada para tratamentos dos desequilíbrios menstruais. Já o legume, muito usado pelos povos orientais, também é diurético e apresenta ações tonificantes e mineralizantes, explica. Diminuir a ingestão de sal, para combater a retenção de líquidos, e evitar a cafeína, que estimula os movimentos peristálticos e acentua as contrações dos músculos do baixo ventre, além de aumentar a ansiedade, são outras medidas que podem ser tomadas, para evitar o agravamento dos sintomas das cólicas. Chás A terapeuta Josi Matos, indica o chá de capim santo, com efeitos antiespasmódicos, alivião espasmos e as dores das contrações, e o chá de gengibre, anti-inflamatório. O uso terapêutico do capim santo, é feito na forma de infusão. Coloque algumas folhas em um recipiente, despeje água quente por cima e abafe por 5 a 10 minutos. Tome a bebida morna, 3 vezes ao dia. Já o gengibre deve ser fervido. Coloque 2 colheres, sopa, de gengibre ralado em 1 litro de água fria e leve ao fogo. Quando ferver, deixe por mais 5 minutos e desligue. Deve ser tomado quente, 3 vezes ao dia, ensina Josi. Se quiser adoçar, prefira um pouco de mel. Não use panela de alumínio, e não esquente a água no micro-ondas. Isso também influencia e até inibe as propriedades terapêuticas das plantas, completa. Já as recomendações da fitoterapeuta Ceci Milopes, são os chás de hortelã e erva-cidreira. Com propriedades calmantes, podem contribuir para o bem-estar geral da mulher, diz a médica. Aromaterapia. As essências podem ser agentes terapêuticos auxiliares no tratamento das alterações menstruais. Uma receita. 4 gotas de óleo essencial de camomila diluídas em 4 colheres. 5 sopa de óleo vegetal de uva ou amêndoa para massagens com movimentos circulares no abdômen. Massagens. Movimentos suaves no abdômen e nos pés com óleo de gergelim morno. É a solução proposta pela medicina ayurvédica, para ajudar a restaurar o equilíbrio e combater as dores menstruais. Explica a terapeuta holística Edline Celan, de São Paulo. A drenagem linfática, segundo a fisioterapeuta Liris Vu, também é indicada por melhorar a circulação, e ajudar a relaxar. Homeopatia. Ao contrário do que muita gente pensa, a homeopatia pode agir rapidamente sobre o alívio das cólicas. Quem garante, é o médico Sérgio Eigi Furuta, diretor da Associação Paulista de Homeopatia e pesquisador da Universidade Federal de São Paulo, Unifesp. O tratamento tem que fazer efeito rápido, caso contrário não adianta, diz. Na consulta homeopática, o paciente é visto de maneira global, e até o lado emocional é avaliado. Por isso, além de medicação individualizada, uma das indicações pode ser o combate ao estresse. Quando se está equilibrado, sente-se menos dores, conclui o especialista. Medicamentos. Analgésicos e anti-inflamatórios, podem aliviar as dores leves. Mesmo assim, devem ser tomados sob orientação médica, diz a ginecologista Tais Pais. Anticoncepcionais têm ações contra as dores das cólicas. Pílulas, às vezes até indicadas para uso contínuo, e dispositivo intrauterino que libera o hormônio têm ação contra as dores em casos de fluxo intenso. O princípio é, ao reduzirem o fluxo, evitam o aparecimento das cólicas. Atividade física ajudam a amenizar as cólicas. O exercício aeróbico, praticado de forma contínua, pelo menos três vezes por semana, libera beta-endorfinas, neurotransmissores lançados na corrente sanguínea, que diminuem o quadro doloroso, e promovem sensações de relaxamento e bem-estar. A dança do ventre é outra atividade recomendada. Os movimentos melhoram a circulação na região da pélvica e relaxam os músculos, explica a fisioterapeuta Lurie Svuel. Segundo a especialista, até mesmo exercícios de respiração, auxiliam no combate às cólicas menstruais. Inspirar e inspirar profundamente também leva à produção endorfinas, reduzindo a tensão, e aumentando o conforto. Bolsa de água quente para aliviar cólicas menstruais Pode ser benéfica desde que a pessoa seja sensível ao calor, diz o homeopata Sérgio Furuta. A água quente aumenta a circulação local, relaxa os músculos e reduz o incômodo das contrações uterinas, explica Lurie Svuel. A terapeuta holística Josie Matos, ensina uma nova versão do tradicional método. Em uma panela de ferro, coloque cinco colheres de sopa de sal grosso e aqueça, até que ele fique um pouco escuro. Embrulhe o sal com papel toalha e depois envolve em uma toalha fina, aplicando na região abdominal. O sal reteu o calor e potencializa os efeitos da técnica.